No primeiro Hangout da Iniciativa Vingadores, o C. Neurose falou uma inverdade sobre o Odinilson Bon. E aí galera, beleza? No primeiro Hangout da Iniciativa Vingadores, eu falei que o Odinilson Bon tinha promovido ataques, falado que ele tinha mandado os inscritos dele denunciar os canais, o canal do Porta dos Fundos. Eu vou pedir desculpas a ele, porque realmente ele não fez isso. Eu revi o vídeo lá, ele não falou para a pessoa denunciar o vídeo. Mas, por toda a via, entretanto, ele mandou os inscritos se desinscreverem e negativarem o vídeo. O que é um ataque também. Então, para mim, continua sendo hipocrisia uma pessoa que defende liberdade de expressão irrestrita. Lembrando que liberdade de expressão é uma coisa e liberdade de expressão irrestrita é outra. Beleza? Então, sim, eu continuo achando uma hipocrisia uma pessoa que defende liberdade de expressão irrestrita receber retaliação pelas opiniões. Quer dizer, desculpa, promover retaliação por opiniões que ele não concorda. Beleza? E é isso aí. Até a próxima. Fui.